Começamos o RN de hoje falando de COP28. Financiamento climático é um dos principais temas discutidos na COP28 que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, até o dia 12 de dezembro. Entre as iniciativas já divulgadas durante a conferência está o arco da restauração da Amazônia, projeto que pretende financiar a restauração de 24 milhões de hectares da floresta amazônica brasileira até 2050. O primeiro passo foi dado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que anunciou o investimento inicial de R$ 1 bilhão. Demais recursos devem ser captados através de um edital que vai combinar recursos de países, empresas e governos. Também na COP28, acordos entre bancos internacionais e o BNDES podem gerar mais de R$ 6 bilhões em investimentos verdes no Brasil. A nossa enviada especial, Maruza Trevisan, tem os detalhes. Os acordos firmados durante a COP28 entre o BNDES e os bancos mundial e europeu de investimento buscam beneficiar toda a cadeia produtiva através de financiamentos de soluções de hidrogênio de baixo carbono no Brasil. Esses memorandos podem resultar em até R$ 6,5 bilhões em novos investimentos verdes no país. O presidente Aloysio Mercadão esteve aqui assinando convênios com o Banco BID, com o Banco Mundial, eu participei de alguns. Esse tema da transição energética que tem um grande debate internacional. A gente fechou esse contrato com o Banco Mundial, uma memória dos entendimentos onde a gente quer desenvolver junto projetos de hidrogênio verde, pode incluir financiamento de até R$ 1 bilhão de euros. E esse não foi só o único, a gente também fechou uma outra parceria com o Banco Europeu de Investimento para olhar e co-investir em projetos de transição energética. Esse memorando também prevê uma linha de 300 milhões de euros para a gente financiar água e saneamento. A gente também concluiu a captação de 90 milhões de libras para o Fundo Amazônia. Um dos destaques de financiamento climático aqui na COP28 foi o lançamento de um programa de restauração da Amazônia. O projeto busca sequestrar bilhões de toneladas de CO2. Temos recebido bastante, com bastante entusiasmo dos investidores, todo mundo querendo saber do projeto que foi a maior entrega do BNDES para a COP, que é o arco do reflorestamento, onde a gente precisa captar até R$ 10 bilhões. O BNDES está colocando R$ 1 bilhão na frente, mas a gente já tem demandas de vários investidores querendo conhecer, querendo entender o projeto e trabalhar com a gente. Então, acho que é só o começo de um longo e frutífero trabalho e a gente sai muito animado aqui dos Emirados Árabes. Para o governo federal, a produção de combustíveis sustentáveis deve atrair mais de R$ 200 bilhões em investimentos para o Brasil até 2037. Através do projeto Combustível do Futuro, que o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional, está na Câmara dos Deputados. Aqui nós tivemos diálogo com os bancos multilaterais, tivemos diálogo com os investidores internacionais e apuramos que há uma disposição de investimentos no Brasil de mais de R$ 200 bilhões em biodiesel, em diesel verde, em diesel, em combustível sustentável de aviação, em captura e estocagem de carbono, todas as políticas públicas que compõem o projeto de lei combustível do futuro. Legenda Adriana Zanotto